Arena Motors, todo conforto para você comprar seu carro no estacionamento coberto do Shopping SP Market. Vem para cá aproveitar, são milhares de ofertas. Quer conferir algumas delas? Olha só. Gaes Veículos, vamos de Creta. Prestige 2.0 automático 2019, top de linha, só 38 mil quilômetros. Se interessou, por R$ 104,900, ele é seu. Traz seu carro com par de pagamento, vai ser super bem avaliado aqui na Gaes Veículos. Vamos falar do Corolla. Esse é o modelo Altis, aquele que é o top de linha, 2018, por R$ 109,900. Da Avanti Multimarca, já vai olhando o estoque, escolhendo seu carro novo. E eu vou falar primeiro da Compass. É Sport 2017, único dono, 60 mil quilômetros. Revisão só em concessionária, por R$ 88,900. E a EcoSport, se você prefere, essa é a Storm, 50 mil quilômetros, teto solar, 2020, por R$ 87,900. MM5 Veículos, vamos de Honda City Personal 2019. É muito bonito esse carro, único dono, por R$ 79,900. Se você prefere SUV, tem a Renegade Sport 2019, também único dono, com 39 mil quilômetros, por R$ 81,900. É uma bela oferta para você aproveitar, hein? Maca Multimarcas, tem o novo Versa, zero quilômetro para você aproveitar no superpreço. Mas eu vou falar do Fiesta, que é 1.6 Titânio Automático 2016, por R$ 58,900. Isso é top de linha, hein? E agora o Onix LTZ 2017, por R$ 65,900. Traz seu carro para esse pagamento, vai ser bem avaliado na Maca Multimarcas. VTR Prime Store, olha só que bacana esse HB20. Ele é o Sedan, tá? 1.6 Automático, ele bela o porta-mala. E esse carro é teu, por R$ 67,900. Tem também o Audi, preferem andar de Audi, SUV Audi é demais, né? A Q3, R$ 200,00, mais o teto. 2014, por R$ 103,900, essa bela máquina. Ponto certo, veículos. Eu fiquei apaixonado por essa Mercedes-Benz, gente. É a GLK 220 CDI 4x4, a diesel 2014, por apenas R$ 125 mil. Tá excelente esse carro. E também o Jeep Renegade Longitude, 1.8 2020. Esse carro tem baixa quilometragem, preço de tabela, R$ 87,000. RHC Multimarcas, vamos de Onix, primeira, é isso aí, ó, 2020. É o top de linha, bela cor, hein? Por R$ 86,900, tá barato. E o Kicks SL, azul maravilhoso, 2022. Esse carro tem apenas 2 mil quilômetros. Aquela grande oportunidade, 2022, por R$ 123,900. 4A Multimarcas, HR-V LX 1.8 2019, tem preço barato, tem só R$ 91,990 aqui na 4A. Se você prefere o SUV da Hyundai, é o Creta Action, 1.6 2021, baixa quilometragem. E esse carro tá com um ótimo preço. Presta atenção, R$ 95,990 aqui na 4A. E pra facilitar a vida, tem safra financeira. O crédito aprovado na hora, super fácil, vem pra cá. A Vida Nações Unidas, R$ 22.540, Arena Motors, é só aproveitar. A Vida Nações Unidas. A Vida Nações Unidas. Obrigado.